Música Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial, lembrando que você pode acompanhar também lá pelo canal do Youtube no Márcio Giruá Acesse lá no Youtube, Márcio Giruá, e acompanhe também as informações da área da segurança pública Faça sua inscrição, acione o sininho e deixe seu sinal de like lá, tá joia? Vamos lá então para as informações do nosso plantão policial de hoje e a primeira informação que nós vamos trazer para vocês Olha só, o homem morre em grave acidente em Santo Antônio das Missões Então o homem morreu em um trágico acidente de trânsito na noite desta quarta-feira Na BR-285, próximo então a Santo Antônio das Missões O incidente ocorreu cerca de 20 quilômetros da cidade de São Borja, por volta do início da noite E de acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar O acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem entre um veículo modelo Space Fox e uma carreta Dentro do automóvel estavam três pessoas que ficaram presas nas ferragens Um dos ocupantes do veículo veio a óbito no local do acidente Uma mulher e o homem que estavam no carro foram encaminhados para receber atendimento médico em São Borja Polícia prende dois homens por assalto em São Paulo das Missões Dois indivíduos foram presos então pela Brigada Militar após perseguição Depois de assalto a uma ótica em São Paulo das Missões Segundo informações oficiais repassadas pela Brigada Militar O roubo foi registrado na tarde de ontem Informações então preliminares repassadas por fontes oficiais também que foram atualizadas Dando conta que o fato ocorreu sim em uma relogiaria então aí da cidade Então três indivíduos entraram no estabelecimento Efetuaram o assalto e fugiram num veículo pela RS-307 Eles passaram pelo perímetro urbano de Cândido Godói E na saída da cidade em direção então a Serro Largo Bateram então aí o veículo e fugiram para o mato Dois foram capturados e um homem ainda está foragido Olha só um motociclista de 23 anos ficou ferido após acidente de trânsito no início da noite de ontem No centro de 3 de maio O acidente aconteceu por volta das 18 horas na Avenida Alberto Pasqualini O jovem ferido era o condutor de uma motocicleta Honda Twister Que foi atingida na traseira por um Golf No momento que reduziu a velocidade para passar sobre uma lombada física Chovia no momento do acidente Uma equipe do corpo de bombeiro socorreu o rapaz ferido Que foi conduzido para a emergência do Hospital São Vicente de Paulo Informação e a fonte de Paulo Marques Três pessoas foram presas em Santo Antônio das Missões Em uma operação da Polícia Civil Foi na manhã então de ontem Em operação policial coordenada pela Draco de São Lisgonzaga Cerca de 150 policiais civis executaram 11 mandados de prisão temporária 21 mandados de busca e apreensão residencial 19 mandados de busca e apreensão de veículos Bloqueios em contas bancárias de 11 pessoas físicas E 3 pessoas jurídicas Além do bloqueio de imóveis de 11 pessoas físicas E também 3 pessoas jurídicas A operação policial contou então com a participação de policiais De Santo Antônio das Missões De Bagé De Passo Fundo Santiago De Três Passos E de agentes da inteligência do Departamento de Polícia do Interior Olha só um acidente na BR-285 deixou uma pessoa ferida Uma colisão então entre uma caminhonete e um Fusca Por volta das 14 horas e 45 minutos de ontem Na BR-285 em São Lisgonzaga deixou um homem ferido A colisão de forte impacto lançou o Fusca A alguns metros fora da via Entre a vegetação Deixando o veículo totalmente destruído Nele somente o motorista Um homem de 39 anos estava a bordo Que foi socorrido pelo SAMU E encaminhado ao hospital local Na caminhonete não restou feridos Apenas danos materiais Bom em Giruá ontem Com a chuva que deu Claro que não teve muito vento Mas uma árvore acabou obstruindo RS-344 próximo a Agizem Próximo a Agizem Então Inclusive um veículo acabou se enroscando Nesses galhos desta árvore Nós não temos mais informações ainda detalhadas Mas uma árvore acabou caindo Então na RS-344 E um veículo acabou então Enroscando nesses galhos Durante a parte da noite Os bombeiros foram acionados Para a retirada Desta árvore Então dos galhos desta árvore Que estava sobre a RS-344 Aqui em Giruá Próximo a Agizem Muito bem Foram essas as informações Do nosso plantão policial Aqui da 98.7 FM Lembrando que se você chegou agora Você pode acompanhar da íntegra Lá no canal do Youtube No Márcio Giruá Aproveitem Faça sua inscrição É de graça Não custa nada E você sempre fica bem informado De tudo que acontece em Giruá E também na nossa região No Márcio Giruá 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 No Márcio Giruá